Oi, gente! Roberto Relubíscaro aqui. A protagonista da minissérie, ou primeira temporada, não sei, em seis episódios, a Good Girls Guide to Murder, que a Netflix adicionou o seu catálogo agora no finalzinho de julho de 2024, se chama Pep. É um apelido, né? Ou diminutivo. O nome dela deve ser Pipa. Não por acaso é o mesmo nome do protagonista do livro Great Expectations, do Charles Dickens, porque ambas as personagens vão entrar em contato com a maldade do mundo, na verdade, vão amadurecer, porque são histórias de amadurecimento, disfarçadas às vezes de outras coisas, onde essas personagens vão aprender a navegar em um mundo no qual elas não podem ficar acreditando tanto nas aparências, né? E elas vão percebendo que as coisas, as pessoas, são mais nuançadas, que não existem bem e não existe mal, tão bem delineado assim. Existem várias outras referências a obras literárias na minissérie ou primeira temporada. É claro, obviamente aparece lá, como é uma história de detetive, da menina detetiva e o ajudante dela, o negócio do Sherlock Holmes e do Watson, mas se você reparar no começo, essa Pip está lendo Jane Eyre. Eu não vou dar spoiler, mas tem uma parte dessa história, uma das revelações, em que vai ecoar muito a personagem Berta do livro Jane Eyre, só que em chave invertida. E tem um casal que se hospeda em um hotel, lá, motel, hotel, com um nome falso, e esse nome falso do casal do grande Gatsby, The Great Gatsby, um clássico da literatura contemporânea, da literatura modernista, né? Dos Estados Unidos, do F. Scott Fitzgerald. É uma série bem feita. Eu achei que o comecinho deu uma demorada para pegar no tranco, né? E aí, depois, os dois últimos episódios, foi tudo corrido demais, mas de forma geral, inverossímil, claro, mas uma boa diversão. Só que antes de falar um bocadinho mais sobre, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Em uma sonolenta, pequenina aldeia britânica, né? Que é, assim, cenário, historicamente, para um monte de histórias de cozy mysteries, de mistérios fofinhos, vive a nossa protagonista, Pep, com seus pais e seus amigos. É que a maioria dessas personagens não tem praticamente nem... Não é nem monodimensional, assim, é não-dimensional. As pessoas, assim, todas as características parecem que são da Pep. Ok, nessa cidadezinha ocorrera uma tragédia cinco anos antes, né? Uma moça fora morta e o namorado, ou um cara lá, o Sal, confessara esse assassinato, mas logo se suicidara. Só que a Pep acreditava que esse cara, o Sal, não era o culpado. Por quê? Porque ele era legal, ele era bondoso. E pessoas bondosas, legais, nem cometem... não podem cometer assassinato. Tá vendo? Ela vai começar dessa... dessa menina, assim, que acredita na coisa mais primitiva. E aí, então, ela vai começar... da bondade humana, tal, 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 né? E daí ela vai começar a investigar. E aí, também, além do amadurecimento, porque ela vai entrar em contato com situações que vão desdizer isso, né? Então, não só emocionalmente, mas ela também vai progredir como detetive. Ela vai progredir como ser humano, né? Porque, assim, no começo, o interesse dela, que não é... não é... e a gente vai aprender na série também. Não é um interesse desinteressado, né? Ela tem uma... ela tem uma sensaçãozinha de culpa nesse cartório aí. Ela vai aprender, inclusive, a ser uma detetive melhor e você vai perceber que ela vai começar a ter mais empatia. Se você perceber, por exemplo, a gente acaba atribuindo o começo, quando ela vai gravar aquelas entrevistas, ou ela segue o irmão, né, do Sal, o irmão mais novo, ela faz isso como alguém que não tá se importando em nada com os sentimentos das outras pessoas, né? A partir dos seis episódios, durante os seis episódios, perdão, ela vai melhorando as habilidades como detetive, só que ela também vai se tornando um pouco mais humana, né? É claro que é tudo, assim, pra você fechar os olhos e suspender a sua descrença ao máximo, porque, sei lá, né, tem hora que ela tá... ela entra numa rave subterrânea, clandestina. Achei tão engraçado aquele... Porque a série, ela é bem pra teen, né, bem pra público adolescente, então as descrições das coisas têm que ser bastante água com açúcar, bastante edulcoradas, embora tenham desnível, né, porque o que acontece ou as revelações que tem nos dois últimos episódios são sombrias pra burro. Mas, enfim, nessa festa rave aí, clandestina, ela vai, assim, do nada, entrevistar um cara que é um gangster todo ferrado, né, tudo assim, imagina, né? Sem contar que, claro, quando ela começa a investigar, todas as pessoas que tinham escondido informação pra polícia, então corria o perigo de perjúrio, atrapalhar serviço policial, não sei o quê, mas por conta de que tinham coisas, interesses pra esconder, não falaram, né, coisas, pra aquela menina que era, assim, totalmente inconsequente, aquelas pessoas se abriam, né? Era muito engraçadinho. Mas, assim, ela é uma série simpática, né? Eu achei, olha, se não fosse por ser uma série de investigação policial, na verdade, gente, vou ser bem sincero, se não fosse por causa da atriz que faz a mãe dela, que é a Ana Maxwell Martin, que eu amo, né, desde 2006, lá quando eu vi, ah, quando eu vi a Bleak House, né, versão lá do minissérie baseada no livro do Charles Dickens, né, o autor do Grandes Expectativas, Great Expectations, se não fosse pela Ana Maxwell Martin, eu acho que eu não teria continuado, porque eu achei o primeiro episódio tão sem gracinha, mas depois o negócio vai pegando no tranco, né? Eu achei também um pouco... Mas isso acho que é uma característica dessas séries. É uma joint venture, né? Parece que é uma coprodução BBC Netflix. Ok, eu entendi que se passa no verão e eles aproveitaram um verão brilhante na Inglaterra, tudo, mas eu acho que a iluminação, acho que a fotografia dessas séries da Netflix são tão chapadas, são tão sem vida, né? Eu ficava assim, ah, eu gosto mais das séries, do visual das séries da BBC e tal. Mas eu entendo, aquilo lá não é pra minha demografia, não é pro meu demographics, não é pra pessoas que têm cinquenta e tantos anos, é pra um público mais young adult, que eles falam, né? Jovem adulto, talvez até antes, mas tem mesmo. Então, e aí eu não tô subestimando esse público, não. Eu acho que esse público tem condições de acompanhar programas, inclusive bem melhores do que essa minissérie, tá? Só que aí foi uma coisa mais assim mesmo pra ser palatável palatável pra Netflix e um sucesso pra BBC. Então, assim, ok. Eu acho que aquela menina tá trabalhando bem, acho que o sotaque dela é meio estranho, né? Não sei de onde que ela é, não. Mas, de vez em quando eu falava essa menina, eu não fui pesquisar. Porque é diferente, o jeito que a Ana Maxwell Martin fala, ela é britânica mesmo. Aquela menina dava umas escorregadas, assim. Então, onde que é o sotaque dessa moça e tudo, né? Mas eu achei a atriz bem, assim, bem boa. Porque dá pra perceber, na interpretação dela, como que ela era mais grosseira, né? Como detetive e tal. E depois vai ficando mais humana, mais empática. E tem algumas coisinhas muito simpáticas. Não só aquela referência aos séries de detetives, que eu amo tanto, né? De fazer aquele mural, né? E ligando com fotos, com não sei o quê. Mas também, por exemplo, tem até uma hora em que... Porque ela tá usando como desculpa um trabalho de fim de curso que ela tem que fazer lá no ensino médio. E aí, nessas séries policiais, é muito comum os policiais serem desligados do caso e eles continuarem investigando, né? Eles acharam um jeito de ela ser desligada do caso. Achei tão engraçadinho. E tem outros pedaços que lembram a cena de filme de terror, né? Uma em que ela e o moço se escondem num armário embutido com aquelas madeirinhas, assim. Falei, nossa, isso é tão Halloween. Então, assim, foi bem legal. Foi divertidinho. Diz que é o primeiro livro de uma trilogia ou de uma série, né? É, talvez se houver outros livros que tenham, que sejam histórias de detetive, pode ser que eu assista também, tá? Porque eu achei bacana ver esse amadurecimento, né? E achava engraçado, né? O jeito também que eles faziam. A família deles tem um... Dela tem um carro vermelho, berrante. Imagina aquilo numa cidadezinha pequena. Todo mundo devia saber quem era, né? Quando ela ia ficar observando as pessoas, era com aquele carro, mesmo a luz do dia em que ela ia fazer... Stokear as pessoas. Ninguém percebe que é você. Como se naquela cidade todo mundo não conhecesse todo mundo e tem hora que você via que a pessoa não conhecia. Mas, enfim, eu falei, né? A suspensão de descrença tem que estar num nível bastante elevado, tá? Como o divertimento valeu, né? Lembra, eu tenho 57 anos de novo. Não é pra minha demográfica. Eu ainda prefiro os meus detetives mais... Mas eu sabia onde eu estava me metendo, né? Lógico que eu não vou poder comparar essa série com... Sei lá... Line of Duty. São pra públicos diferentes. É uma outra coisa. Então, para o que essa série se propôs, ela é legal. Eu achei que tem problema de ritmo, blá, blá, blá. Mas ela faz bem o que precisa ser feito. Tchau. Tchau. Tchau.